Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem. E qual é a nossa receita de hoje? Hoje é um pão italiano. Um pão italiano, gente, não é um pão, é uma obra de arte de tão lindo que fica. E além de gostoso, né? O pão é econômico, fácil de fazer, acho que é um dos pães mais fáceis que tem. Vai água, farinha, fermento e sal. Só isso. Tá chegando agora no canal? Aproveita e já se inscreve e ativa o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já é de casa? Bora começar a receita. Mas antes, deixa aquele like, porque assim mais pessoas terão acesso a esse vídeo. Bora começar? Eu vou começar peneirando 500 gramas de farinha de trigo. E vou colocar uma colher de sal, rasa, não muito cheia. Vou misturar. E acrescento 5 gramas de fermento biológico seco. E agora eu vou colocar 400 ml de água morda. Água a temperatura de uma madeira. Mas se tua região for quente, pode colocar água em temperatura ambiente. Agora eu vou misturar e vai ficar assim. Fica bem mole mesmo, bem pegajoso. Depois que chegou nesse ponto, vamos deixar descansar por 30 minutos. Cubro e vamos esperar. Agora, passamos 30 minutos, vamos fazer a primeira dobra. São 10 dobras cada vez. E tem que ser no mínimo 4 vezes. Então vamos lá. Eu vou molhar as mãos e vou puxar a massa e venho fazendo assim. 10 vezes. Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos cobrir e esperar 10 minutos. 10 minutos passados. Novamente. Vou molhar as mãos e fazer 10 dobras. Cobrimos. Novamente. Esperamos mais 10 minutos. Agora vamos fazer a terceira dobra. Mói as mãos e começo novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos cobrir e esperar mais 10 minutos. Depois de 10 minutos, a quarta dobra. Molho as mãos e vamos lá. 10 dobras. Já estamos na quarta vez. Agora cubro e vamos esperar mais 10 minutos. Agora eu vou pegar o bol e vou enfarinhar e transferir a massa. Vamos cobrir e deixar crescer por mais ou menos 30 minutos. Enquanto isso, vamos pré-aquecer o forno. Vou ligar o forno a 250 graus e vou colocar a panela lá. Vou passar azeite na panela. Vou tampar e vamos deixar no forno. Agora, retiro a panela e vou transferir a massa do pão para esta panela aqui. Passa um pouquinho de azeite novamente. Transfiro a massa. E vou fazer uns cortes. Tamco e levo para a saia. Vamos deixar 15 minutos. Depois, retiro a tampa. E mais 30 minutos no forno. 30 minutos passaram e olha a nossa obra de arte. Gente, que pão lindo que ficou! Olha, vamos cortar um pedaço para vocês verem. Dá até dó de cortar. Que crocante que está! Gostaram, meus amores? Espero que sim, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!